Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijão aqui na área. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo, pô, é chuva de green, realmente absurdo a assertividade desse robô, beleza? É muito, muito green. O convite que eu vou deixar para vocês é aqui da site da greenbet.io, é um site de apostas com a Bet365, então eu vou mostrar para vocês a carinha dele, site normal, você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Eu vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição, o link para vocês se cadastrar também, e o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só para essa casa aqui, tá? Especificar para ela. Aí você vem aqui, greenbet.io, seleciona a cassino, clica no jogar, beleza? Aqui o robô está mandando a gente chutar, você pode escolher qualquer time, beleza? Está mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? Chutar no meio do gol, então selecionei aqui o bolo da entrada 50 centavos por jogar, vou fazer a batida aqui, o goleiro pegou, você pode dobrar ou você pode continuar, enfim, vou fazer com o real, vamos lá. Está vendo? Deu green, já peguei meu green aqui, agora eu clico em coletar para recuperar, e deu bom. Então é isso, o robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana, tenha uma gestão, entrem no grupo e fiquem agora com a próxima dica, fechou? Valeu! Bom, galera, vou deixar duas dicas aqui para vocês, para vocês operarem sem site de análise, sem robô, sem nada disso, beleza? Vamos lá, você vai vir aqui em esportes virtuais, calma aí rapidão, opa, desculpa, vamos lá, esportes virtuais, você vai selecionar aqui essa liga, você vai selecionar sul-americano e a Copa do Mundo, vou fazer uma entrada aqui, não sei se vai dar tempo, a gente vai pegar as duas horas de menor valor na dupla hipótese. Então nesse caso aqui, nesse caso aqui, é justamente para algum dos times ganhar, então a gente precisa que um time ganhe na Copa do Mundo e outro time ganhe na Superliga. Aí, vamos ver no próximo jogo, a gente vai assistir os jogos, aí no próximo jogo você pode fazer a próxima entrada baseada aqui, aqui é a mesma coisa, é para o time ganhar, para um time ganhar, que é a menor odd, e aqui é em parte o Rio de Janeiro. Se você for ver, são odds baixas, quando a gente faz uma dupla, ela fica mais interessante, mas aí vai de você fazer a gestão ou não, saber como você vai efetuar essa cobertura, beleza? Isso é só para você ter um exemplo, eu fiz de maneira totalmente aleatória aqui, para mostrar para vocês no vídeo, mas o ideal é que antes de você fazer a entrada, você dê uma estudada nos mercados, vê quais são os resultados, aqui o próprio site da Best traz o resultado, quem ganhou, quanto foi o jogo, para você analisar com calma e ver se os mercados estão favoráveis para você fazer essa entrada, beleza? Vamos acabar, esperar esse jogo acabar, só para a gente ver se a gente vai pegar um green ou um red, por enquanto está dando red, porque os dois jogos estão... Ah não, aqui a Bélgica já fez 2x0, Bélgica não, quem que é aqui, gente? O Bélgica, Atlético Mineiro. Então, o Atlético Mineiro aqui já está meio que encaminhado, aqui a gente precisa que alguém ganhe o jogo, que saia um gol no jogo, né? Porque está 0x0, saindo um gol, provavelmente a gente vai pegar um green. São as baixas, são boas porque batem bastante, mas tem que tomar cuidado, porque às vezes a bet segura as linhas, né? E aí todo cuidado é pouco. Aqui vai acabar, provavelmente, o último lance, ver o que vai acontecer. É, galera, aqui a gente tomou o red, ou não, né? Ou não. Vamos ver se vão deixar a gente sonhar. É, aqui deu red mesmo. E aqui deu, e aqui teria, vai dar green, que deve estar no último lance também. Mas é isso, galera, faz parte, é só vocês pegarem o conceito, quem está aqui no canal mais sempre sabe que eu mostro a real. Então, deu red, vamos fazer uma coberturinha para vocês verem, para ver se bate duas, ou se a gente vai pegar dois greens, dois reds na sequência. Então, a gente gastou 75 centavos, isso aqui vai dar... Cara, uma ordem muito baixa, né? Se quer fazer a cobertura. Vamos dobrar 1,50. Vai dar. Se bater, a gente vai ter um lucrinho. Se não bater, eu vou parar. Então, aqui a gente precisa que o Flamengo ganhe o empate. E aqui, para alguém ganhar o jogo. Beleza, vamos assistir só mais esse jogo. Para vocês verem que o tio está cansado, aproveita que você está aqui ainda, dá aquela moral, se inscreve aqui no canal. O tio deu uma travada aqui, não sei porquê, nos 850 inscritos. Então, me ajuda aí, compartilha esse vídeo, se inscreve, por favor, dá essa moral aí para nós, fechou? E aí Então, vamos lá. Aqui, a gente precisa que alguém ganhe, né? E aqui, a gente precisa que o Flamengo ganhe, né? Que beleza. Gol do Flamengo e Santiago. Flamengo ganha o empate, né? Um empatezinho do Flamengo já serve pra nós. Faz muito tempo que eu não vejo gol nesse lance. Vamos ver aqui. Só porque a gente resolveu gravar, né, Beth? Mas eu vou parar aqui, velho. Eu não vou continuar, não. Mas pra vocês terem uma ideia do que pode rolar. Mas, no geral, tava dando bom. Eu tava dando o site de análise, né? Que eu tenho, que eu acho mais fácil. Tava dando muito bom, mas... Na prática, tá dando ruim. Mas faz parte, né? Qualquer apostador tem dias ruins também. Importante saber a hora de parar. Aqui vai dar 2 horas a 0 em seguida. Aparentemente, vai. É isso, galera. Tomamos 2 sets na sequência. Vou parar, não. Vou continuar com a estratégia. E deram 2 sets. Faz parte da vida. Mas fica a dica aí. É um mercado que bate bastante, mas... Na realidade, às vezes, a gente toma red também, né? Fechou? Valeu. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.